Olha aí, eu sou o repórter, fala sério, alô dona de casa, 1 por 24 horas, falar com esses dois jovens aqui que estão com o braço na tipoia, será que foi o que aconteceu? A gente vai saber agora, você vai saber agora. Primeiro você, como é que é o seu nome? Emerson. Emerson, o que foi que tá acontecendo? Tu tá com o braço assim meio caído, macho? Foi uma queda de moto. Aonde? Vindo de saúde pra cá. De saúde pra cá, a que horas? Sete horas da manhã. Hoje, sete horas da manhã. Até agora esperando aí nada. Mas, e aí, rapaz, tu tá todo lascado, velho. Deixa eu, ó pra aí, levanta aí o... É, macho, é, deixa eu... Rapaz, ele quebrou alguma coisa aí, macho? Quebrou o braço. Quebrou o braço, quebrou aonde mais ou menos? Dois lugares. Dois lugares. E aí, tu tá precisando de quê? Tô esperando a regulação aí pra descer, pra Miguel Comor. Pra Miguel Comor. Mas tu já passou pelo médico, já. Já foi bem atendido aí. Já. Ah. E agora, esse outro rapaz aqui, como é o seu nome, macho? Joelson. Joelson. Tu é de onde mesmo? Sou do Peru. Do Peru. E tu tá com o braço lá, tipo, ou o que foi, Joelson? Deixa eu mostrar aqui. Oxe, oxe, oxe. Oi. O que é isso, macho? A moto. O pneu estourou. Ontem? Ontem. Aliás, hoje de manhã. Hoje de manhã. Tu tava vindo da onde? Saúde. Hã? Saúde. Saúde. Ah, tinha um forró na saúde lá, rapaz. Aniversário da cidade. Pô. Aí tu vinha ali mais ou menos aonde? Da saída de saúde, nós vinha rodando, é, nós... Foi perto do canha? É, foi perto do canha. Pô. E aí estourou o pneu dianteiro? Traseiro. Traseiro. Aí a bicha dançou? Já era. Desceu. Aí desceu a rampa ou não? Não. Só saiu fora da pista. Da pista. Aí você saiu rolando. Aí tu quebrou o quê? Eu quebrei o custo da mão. O custo da mão, ó, pessoal, aqui, ó. Rapaz. Tu deu uma sorte retada vocês dois, não foi não, velho? Hã? Caiu em 130. Hã? Nós caiu em 130. 130 o quê, macho? O rojão de 130. O rojão de 130. E vinha puxando. Tu tá vivo? Passa muito aí, velho. Passa mais o seu, velho. Não sei se tu tá vivo, não. Tu tá, macho? Tô. Tu acha que Deus deu uma oportunidade pra vocês? Demais. Demais. Sim, agora é só agradecer, né? Uma carreira daquela. Hã? Uma carreira daquela não era pra estar aqui, não. Não era pra estar aqui, não. Não. Aí vocês vão fazer mais isso também, não, né, velho? Agora? Hã? Tu é casado, macho? Não. E tu? E tua mulher tá brava com tu, tá não? Não, não. Tá não? Não. Ah, ela tá por aí já. Ah. Ah, dá de boa. Dá de boa. Bom, e o que é que vocês estão querendo mesmo, hein? Uma regulação. Uma regulação. Então, vocês querem viajar pra Miguel Comonço, não iria assim. É. Tchau. 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 Tchau.